Bom dia, senhor! Senhor, bom dia, tudo bem? O carro já está esperando. Com licença, deixa-me passar. Tá bom, jogou. Peraí, mas está faltando dinheiro. Volta aqui e pode fechar essa porta, vai! O que aconteceu, senhor? Eu estava contando o meu dinheiro e acabou sumindo. É o seguinte, nenhum de vocês dois vai sair daqui enquanto esse dinheiro não aparecer. Mas, senhor, é impossível ter errado. Eu mesmo contei e coloquei o dinheiro aqui. Realmente, talvez o senhor tenha contado errado. Não, tem motivo. Não estou contando nada errado. Eu vou falar de novo. Nenhum de vocês dois vai sair daqui enquanto esse dinheiro não aparecer. Eduardo, deixa eu ver suas mãos. Mas, por que, senhor? Olha, de verdade, eu acho que você roubou achando que eu não ia te revistar. Na verdade, senhor, faz o seguinte. Pode me revistar primeiro. Você parece que está limpo só uma vez, vem aqui pra frente. Senhor, eu posso revistar ela. Então vai, revista ela. Ok, senhor. Senhor, ela está limpa. Você tem certeza disso? Sim, chefe. Eu te dou a certeza que ela está limpa. Cabendo. Isso não pode ser. Esse dinheiro tem que estar aqui. Bom, senhor, eu acredito que já esteja tarde. Você vai chegar muito atrás do seu compromisso. Escuta aqui. Se esse dinheiro não aparecer na minha mesa, eu vou despedir vocês dois. E depois ainda vou chamar a polícia. Vocês me entenderam? Eu vou começar a contar. Um, dois... Você vai começar a contar agora, né? Valeu, o que é isso aí? Eu sabia. Você é uma lágrima. Faça o favor, Daniel Gabriel. Chama a polícia agora, imediatamente. Posso, chefe. Eu posso chamar, sim. Mas me tira uma dúvida aqui. Eu chamo pra você também. O que você está falando, hein, garota? Você não acha que está muito atrevido, não? Ai, pelo jeito. Eu não sou a única rata asquerosa e lágrima daqui, não. Né, chefe? Além de terem pego o meu dinheiro, vão debochar na minha cara? Ai, ai, ai. Chega de papinho, né, chefão? Ou melhor, ladrãozinho. Você está achando o quê? Que a gente já se esqueceu dos malfeitos que você já fez? Vou refrescar a sua memória, chefe. Você lembra daquela mulher deficiente visual? A Letícia? Então é assim que vocês vão fazer? Você, quietinho. Nada de chamar a sua segurança. Pra saber, eu vou chamar, sim. Ariel! Epa, epa, epa. Não chame. Sabe por quê, seu Fred? Porque senão você vai direitinho pra delegacia. Tá, tudo bem. O que vocês querem, então? Nós já sabemos de tudo que você vem enganando seus clientes. Você pega a documentação falsa, entrega pra eles e fica com a verdadeira. A mão da sua casa e todos os seus dinheiros. Você não acha que eles estão fazendo errado? De onde você não siga essa documentação? A Letícia, agora só falta a assinatura da senhora estar nos documentos para a gente dar sequência no processo de venda da sua casa. Pra assim a senhora ficar em paz, curtir sua aposentadoria, com dinheiro em bom e viajar, fazer coisas que a senhora gosta e a gente ficar trancada aqui dentro dessa casa. Fred, pra te falar bem a verdade, eu não sei se eu quero vender mais a minha casa, porque eu vivi a vida toda aqui e eu não quero mais fazer dela assim. Eu tô tomando antes, essa casa da senhora, desculpa te falar, mas ela tá até um pouco condenada, várias rachaduras, você tem que gastar um bom dinheiro aqui com reforma. Eu vou te falar, se a prefeitura vier aqui, ela embarga a sua casa, viu? Só que vai ter nem onde morar. Só que não é essa coisa melhor que isso, né? Estar na praia, tomando um pouco gelado, curtindo a vida, sentindo a brisa do mar. Não vá de ficar pensando nisso, larga a mão logo dessa casa, vai viver sua vida. É sério mesmo, senhor? Eu não sei, eu sou muito apagada aqui. Não, eu entendo, mas veja bem, ó, se você deixar na minha mão pra me resolver, eu já recebi uma proposta três vezes o valor dessa casa. É uma proposta irrecusável. É sério isso? Não, claro que é verdade. É assim, ó, eu vou até reduzir minha comissão. Deixa eu pegar 10%, eu vou pegar só 5%, tá? Eu sou Valdinho, mas pessoal, rapaz, é só lidar na praia. É sério, todo esse cuidado seu, sabe? Desde o começo, pra mexer com a documentação, me mostra uma segurança muito grande. Então, sim, eu vou querer vender essa casa. Que bom, que bom. Então, o acordo fechado, certinho, eu volto em breve com boas notícias, tá bom? Até mais. Prédio, você teve coragem de fazer isso mesmo. Eu fui lá no banco e a moça me informou que não tinha nenhum real na minha conta bancária. E outra coisa, a documentação da casa não estava no meu nome. Valorantíssima, nunca te ensinaram a não assinar nada sem ler? Ah! Eu nem vejo, você não pode ler, né? Eu falei o seguinte, vai pra sua casa e tire todas as suas coisas de lá. Porque senão vai um caminhão da prefeitura pegar aquilo e jogar tudo no lixo. Aqui você teve coragem. Você não tem coração, não. Eu não tenho onde ficar. Valorantíssima, deixa eu te falar uma coisa. Todo dia acorda um tonto e um esperto. Quando eles se encontram, não dá nisso. Mas se fosse você ocorrer na sua casa e pedir a sua espécie de lá, viu? E senão já sabe, vai pra lá, tá no lixo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Agora eu me falo uma coisa. Como que você tem coragem de fazer isso com as pessoas, hein? Olha, pensando bem, já tá na hora. Já passou da hora de chamar a polícia. Não, calma. Vamos tentar resolver a situação sem envolver a polícia. Vamos tentar uma cor. Tudo bem. Agora me fala, o que você tem a nos oferecer? Vamos fazer o seguinte, eu devolvo a casa e o dinheiro. Claro, tirando a minha comissão que eu não vou devolver. E vocês dois pedem demissão e acabou o assunto. Tudo certo? E assim a gente não perde mais tempo? Bom, aqui estão as suas planetas. Essa daqui é a partir de vocês. Essa daqui é a minha comissão. Tudo certo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, só um instante. Deixa eu atender essa comissão. Tá, tá tudo bem, tudo ok. Depois a gente resolve isso. Tudo certo, o dinheiro aqui. Ok, foi bom fazer um negócio com vocês. Até breve. Até breve. Foi maravilhoso. Ah, que maravilha. Pelo menos eu tenho que ir com essa grana toda. Mas o que que é isso? Não, não acredito nisso. Esses malditos. Gente, aonde vocês estão se me levando? E dona Letícia? Pena de violão que é. Não, eu não acredito. Essa daqui é a documentação da minha casa. E ela está no meu nome. E se mesmo, dona Letícia, conseguimos recuperar sua casa. Gente, eu nem sei como agradecer a você. Muito obrigada por tudo, viu? Eu preciso agradecer, mas a gente fez de coração a gente isso.